Fiquei, puxa a mim Fiquei always Fluxo Fiquei M programme Fiquei É triste, eu não vou nada, então tu se prepara pra matar MC Penalha, eu tô com o teu da navalha Pra mim você é muito fraco, eu te mato em compasso, no biquidinho compasso No teu caixão eu vou sambar, porque essa cara não é homem para me enfrentar Você é fraco pra caralho, pra matar MC Penalha, que ai caralho, que ai caralho Ai cara, pra caralho, que ai caralho, que ai caralho, que ai caralho Que ai E o que passa, meu, eu vou passar, não me passa nada A sua briga lá ta crap, agora que tu fala o que passa que essa, tua briga vai pra casa Vai tá a sua cumpola Ah, porque eu sou oficialeiro, eu tô matando esse cara, eu vou matando esse guerreiro Ele batalha comigo, assando que na batalha vai sair melhor Eu tô aqui entendendo que quando Cristiana bate é tempo e sem dó Tô entrando que vendei comigo, ele é o pior, o melhor Desse jeito eu não tenho dó Agora eu te falo, tô atendendo o popó Te matei, esse jeito eu não tenho dó Esse cara fala merda, você no hip hop nunca manda rima certa Cristiana Ronaldo, ela que me garante vai dar merda Conte com o teu crânio, eu faço um gol de bicho Eu não visei, quero ir ali juntar E aí www.r.ap.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p Isso é hip hop de improvisação, pra mim é muito fácil fazer o teu balão. Sabe por quê? Eu faço parada no beat, porque na favela bala, canta em gorrasco music. Eu faço parada no beat, porque na favela bala, canta no beat, porque na favela bala, canta em gorrasco music. Só fale amanhã, menina, sai daí de tudo, tá parecendo o chalde, sai da fralda, menina, é seu combate. Agora que te falo, tudo tá pronta pro combate, tudo é o que eu faço, socorro, você não importa o combate. O que você não sabe, amanhã tem a fralda, canta em gorrasco music, não importa o que eu faço. Só fale amanhã, senão eu faço parada no combate, uma hora é legal, não é outra hora é boa. Não, 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 não. Espada batonça, eu fornei o meu velho, não é bom pra rapaz. Minha espada já corta, agora o seu cabelo tá ligado, só que as trás. Você não se manda, tu papo compadre, venha por uma decolada Porque eu sou acreditada, você nunca manda nada Ah, é Cristina, aham, não A sua decolada, Cristina, não nada Diga a tua balda, cagada Bota a tua casa, no livro sai daqui, tu não é psicopada